Isso mesmo, e por falar em eleições, as ferramentas do marketing político estão cada vez mais sendo utilizadas para quem deseja o melhor desempenho durante a campanha. Para falar sobre o assunto está aqui com a gente a jornalista e especialista em marketing político Adriana Saboia. Adriana, bom dia, bem-vinda ao Jornal da TVC. Oi, bom dia Natália, é um prazer estar aqui. Que bom, obrigada. Você exatamente ministra um curso na área de marketing político e estratégias, né? Como é que então foi feito esse planejamento desse curso voltado para a estratégia política? O que a gente tem percebido é que ao longo do tempo, dos últimos anos, eu acho que as campanhas têm se profissionalizado cada vez mais. Então o papel do profissional que entende de marketing político e que conhece essas estratégias para aplicar numa campanha eleitoral, o papel desse profissional tem sido cada vez mais importante. E as pessoas que gerenciam essas campanhas, elas perceberam isso, dessa necessidade de você ter profissionais que tenham conhecimentos, obviamente que não dá para você saber tudo, mas assim, que tenham conhecimento de comunicação política, de como é que funciona a cabeça do eleitor na hora de escolher um candidato para votar, a legislação eleitoral, de que forma essa legislação impacta nos processos de comunicação do candidato com o seu eleitor, os principais canais, enfim. Então tem uma série de informações que são importantes para quem quer trabalhar com comunicação política, quem quer trabalhar com campanha eleitoral. Como é aparecer, digamos assim, ficar mais visível nesse mundo político durante as campanhas eleitorais? O que fazer? Como atingir o público? Como saber o que o eleitor espera desse candidato? Eu acho que um dos grandes desafios hoje, num universo onde você tem tantos candidatos, é como você se destaca nesse meio. E por mais que você use estratégias e técnicas de comunicação, nada substitui o contato, o contato direto com o eleitor. É preciso que os candidatos tenham, primeiro, plataformas políticas muito definidas, bandeiras, pautas prioritárias, que eles possam falar com seus públicos. Então, normalmente, as pessoas que têm essa plataforma definida, essa pauta prioritária, essa bandeira, ou que vêm de um nicho muito específico, normalmente elas tendem a se sair melhor nas campanhas eleitorais. Obviamente que você precisa de todo um aparato técnico de suporte de campanha. Você tem que ter um bom comitê eleitoral, você tem que ter um bom jurídico, um bom financeiro, para gerenciar os recursos da campanha, para prestar contas com o TRE do que recebe, do que... Enfim, uma série de coisas que são necessárias dentro de uma campanha política. Então, a gente pensa sempre em como é que a gente vai preparar, que subsídios a gente vai dar para os profissionais de comunicação, que são muitos, e para os profissionais também que querem entrar nesse mercado de consultoria política, de saber analisar cenários, dependendo de cada situação. Por exemplo, a eleição desse ano, a eleição municipal. Então, como é que os municípios estão acontecendo? O que está acontecendo lá? Que candidatos estão se mostrando hoje? Quais são os adversários? Que forças políticas esses candidatos têm para se associar? E conseguir fazer uma campanha eleitoral que todo mundo espera que seja vitoriosa. Adriana, é possível, você falou, ter uma bandeira, ter um foco, digamos assim. Isso pode mudar no meio do caminho? É possível você ter toda essa estratégia e, no meio do caminho, desandar ou, digamos, mudar aquilo? E como você conseguir alinhar mesmo com essa mudança? O que eu acho é que mudar no meio do caminho é uma coisa complicada e que dificulta esse processo de comunicação. O que a gente orienta sempre é que o candidato tenha essa bandeira, essa pauta prioritária, que não necessariamente precisa ser uma só. Ele pode atuar em várias frentes. Por exemplo, você tem candidatos... Tem uma pesquisa muito interessante, e que a gente mostra isso no curso, que diz que 89% dos legisladores, dos parlamentares, eles estão lá porque eles fazem parte de cinco nichos muito específicos. Entre esses... Você pode estar em mais de um nicho desse. Então, por exemplo, tem aquelas pessoas que são celebridades, que se notabilizaram pela mídia ou pelo esporte. Então, se a gente for puxar, a gente percebe vários parlamentares, tanto aqui como em nível nacional, que se notabilizaram e que foram eleitos em função dessa, vamos dizer assim, desse conhecimento público. Mas você também tem pessoas que vêm de nichos, pessoas que vêm de movimento sindical, que vêm de associações comunitárias. Então, são pessoas que elas podem estar em mais de um nicho desses, certo? Mas que elas têm as suas bandeiras. Tem gente que foi eleita, por exemplo, um caso muito que a gente costuma citar, o Celso Somano, que foi eleito com a bandeira da defesa do consumidor. Então, tem pessoas que foram eleitas defendendo a bandeira das pessoas com deficiência, enfim, assim, com a pauta da mulher, né? Então, tem uma série. A pauta mais voltada para a questão da segurança pública, que a gente tem visto muito também acontecendo nos últimos tempos. Então, assim, o que tem que acontecer na cabeça do candidato e de quem faz a campanha dele é que essas pautas, elas podem ser diversas. Agora, elas têm que ter um foco naquele eleitor que ele quer atingir, principalmente. Agora, a legislação eleitoral também é um ponto importante aí para estar sempre de olho com essas mudanças, né? Que acaba sempre acontecendo a cada ano eleitoral. É. A mudança na legislação, as mudanças que acontecem na legislação eleitoral, elas costumam ser periódicas. Então, todo mundo que trabalha com campanha política tem, necessariamente, fazer um acompanhamento dessas mudanças. Por exemplo, da eleição passada para cá, houve muitos questionamentos a respeito do que se podia ou não fazer, por exemplo, em redes sociais. Sim. Né? E hoje, no universo, onde todo mundo pensa que a principal comunicação tem que ser via redes sociais, e aí eu acho que tem um equívoco com relação a isso, né? As pessoas têm que estar muito atentas. Então, por exemplo, na eleição passada, pode fazer impulsionamento? Não pode? De que forma o candidato, ele pode se mostrar na rede, na pré-campanha? Então, assim, o modelo de posicionamento do candidato na pré-campanha tem que ser de um jeito. Durante a campanha pode ser mais flexível, tem mais oportunidades. Então, não é que cada um vá ser um grande especialista, e por isso que eu digo que os candidatos têm que ter o suporte de uma equipe de juristas, né? De advogados que entendam de direito eleitoral. Mas, assim, a gente tem que ficar atento, porque uma das coisas que impactam na comunicação política, realmente, é a legislação. O que pode, o que você não pode fazer. Ok. Obrigada, então, Adriana, pela sua participação. Imagina. O curso para março já está fechado, a turma, né? É só ficar de olho, então, nas próximas informações. A gente está divulgando, periodicamente, nas redes sociais, a formação de novas turmas, e aí depende muito da demanda. A gente já está na quinta turma, é um curso que faz muito sucesso, justamente porque a gente está no ano eleitoral e as pessoas buscam encontrar mais esse conhecimento. Mas aí a gente vai divulgando à medida que as novas turmas forem abrindo. Ok. Obrigada, então. Nada que agradeço.